Olá, meus amores! Eu sou Rosa do canal Meu País, Meu Brasil, Meu Quintal. Mais um vlog do Motorhome pra vocês. Olha como já está ficando, meus amores. Aqui tem um armário pra gente colocar roupas, tem um cabideiro. Já estão sendo feitos os armários aéreos do quarto. Logo terá os da cozinha também. Eu optei por ter uma cama maior com baús, né, que estão abertos aqui. Eles ainda vão colocar as tampas. Aqui é o lavabo. Eu não quis o porta-pote, eu optei por um vaso sanitário, já que vamos ter a caixa de detrito, né, meus amores? Achei que é mais confortável, né? Já que vai ter espaço pra isso. Eu optei também, meus amores, pra ter um chuveiro num espaço só pra ele, pra gente tomar um banho mais confortável. E a cozinha vai ficar menor do que a outra, porque eu perdi espaço nesses locais. Banheiro, lavabo e dormitório, que eu acho que a gente merece uma boa noite de sono depois de um dia de viagem, né? Olha que belezinha a parte só do chuveiro. Tá muito bonitinho, já tá terminado, falta só colocar acessórios. E a porta, né, lá no fundo da cama, com baú embaixo, tem bastante espaço pra roupa, pra coberta, enfim, o que a gente quiser. O ACM tá lindo, branquinho, vou colocar os armários de uma cor diferente, né, pra dar um contraste. Vai ser a mesma cor ali da minha pia. Optei por um fogão com forno, forno a gás. Também acho que vai ser mais prático. Aqui é um armário, onde vai ter gaveteiro e uma parte aqui pra gente colocar alguma coisa, alimento, né? A Dinete vai ficar com uma cama de 1,40m por 90, vai ficar um tamanho bom. Ele vai ter espaço pra quatro passageiros, mas só viaja geralmente, eu e meu esposo, né? A geladeira também, eu optei por uma geladeira maior, porque eu quero ter espaço pra guardar pudim, uma sobremesa, um assado, sei lá, gente. Eu acho que é muito importante uma geladeira. Eu pensei muito nessa parte de alimentação, de banho e de dormir. É muito importante um local bem confortável pra essa situação. A nossa Dinete ficou uma gracinha, mas ainda falta usar as almofadas, cinto de segurança, ainda vai ser colocado, os armários aéreos da cozinha. Gente, pra mim, ele tá ficando do jeito que eu quero e tá ótimo. Ele vai atender as nossas necessidades, né? Falta algumas coisas ainda, mas falta muito pouco pra terminar, meus amores. E o próximo vídeo, se Deus quiser, será do tour pelo nosso motorhome. Tá bom, meus amados? Se inscrevam no canal, deixem um like. Eu sou muito grata de todo o coração a vocês e aguardo em breve a nossa próxima viagem já de motorhome. Um beijo, meus amores. Obrigada de todo o meu coração.